Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Questão 46. Seja f uma função que associa elementos do intervalo fechado de menos 1 a 1 a elementos do intervalo fechado de menos π sobre 2 a π sobre 2, a função definida por f de x igual ao arco cujo seno é x. Então, a suma cujas parcelas são da forma f do cosseno de 2π sobre 3 elevado a n, em que n varia de 0 a 4, é igual a... Aí você tem os itens. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Quer ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo? Então, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. O que o anunciado pede? O valor de um somatório. Nesse somatório, temos 5 parcelas, pois n varia de 0 até 4. Para começar, podemos calcular o valor de cada parcela e mais adiante calcular a soma dessas parcelas. Para n igual a 0, ficamos com f do cosseno de 2π sobre 3 elevado a 0. Como 3 elevado a 0 é igual a 1, e todo o número dividido por 1 dá como resultado ele mesmo, ficamos com f do cosseno de 2π. Como sabemos, 2π corresponde a 360 graus e o cosseno de 360 graus vale 1. Assim, basta calcular o f de 1. De acordo com o enunciado, para calcular f de x, devemos determinar o arco cujo seno vale x. Esse arco deve estar compreendido de menos π sobre 2 até π sobre 2. Assim, o f de 1 é o arco cujo seno vale 1 nesse intervalo. De acordo com a definição da função arco seno que foi dada, o arco cujo seno é 1 nesse intervalo é o arco que corresponde a π sobre 2, isto é, 90 graus. Sabemos que o seno de 90 graus é 1. Então, f de 1 é igual a π sobre 2. Assim, quando n é 0, temos uma parcela cujo valor é π sobre 2. Vamos determinar agora o valor da parcela quando n vale 1. Para n igual a 1, f do cosseno de 2π sobre 3 elevado a n é o mesmo que f do cosseno de 2π sobre 3 elevado a 1. Como 3 elevado a 1 é o próprio 3, ficamos com f do cosseno de 2π sobre 3. Eu gosto de lembrar que π sobre 3 corresponde a 60 graus, pois π corresponde a 180 graus. Se tu divide por 3, 60 graus. Então, π sobre 3 corresponde a 60 graus. Logo, 2π sobre 3 corresponde a 120 graus, o dobro de 60 graus. Sabemos que o cosseno de 120 graus vale menos 1 meio. Então, devemos calcular o f de menos 1 meio. Isto é, devemos calcular o arco cujo seno vale menos 1 meio no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Você sabe que o seno de 30 graus vale 1 meio. Daí, pode perceber que o seno de menos 30 graus vale menos 1 meio por reflexão no ciclo trigonométrico. Daí, de acordo com a definição da função arco seno, o arco cujo seno é menos 1 meio é menos π sobre 6. Ele está do intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2. Lembre que 30 graus corresponde a π sobre 6. Então, menos 30 graus corresponde a menos π sobre 6. O arco cujo seno é menos 1 meio vale menos π sobre 6. Logo, para n igual a 1, o valor da parcela é menos π sobre 6. Vamos trabalhar agora com n igual a 2. Neste caso, ficamos com 3 elevado a 2 no denominador. Como 3 elevado a 2 é igual a 9, precisamos calcular f do cosseno de 2π sobre 9. π corresponde a 180 graus. Então, π sobre 9 corresponde a 20 graus. Desta maneira, 2π sobre 9 corresponde a 40 graus. Eu não sei o cosseno de 40 graus. Como vamos trabalhar com a função arco seno mais adiante? Vamos mexer um pouco com as coisas para usar a função seno. Como assim, professor? Fazendo umas continhas, vemos que o complemento de 2π sobre 9 vale 5π sobre 18. Assim, o cosseno de 2π sobre 9 tem valor igual ao seno de 5π sobre 18. Lembre-se, o cosseno de um ângulo tem valor igual ao seno do seu ângulo complementar. Então, basta que a gente calcule f do seno de 5π sobre 18. Para fazer isso, vamos calcular o arco cujo seno é o seno de 5π sobre 18. Naturalmente, esse arco é o próprio 5π sobre 18 e veja que ele está de acordo com a definição. Isto é, um arco entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Logo, 5π sobre 18 é o valor da parcela quando n é igual a 2. Vamos apagar aqui e trabalhar com a próxima parcela, quando n é igual a 3. Neste caso, para calcular o f do cosseno de 2π sobre 3 elevado a n, calculamos o f do cosseno de 2π sobre 3 elevado a 3. Como 3 elevado a 3 é igual a 27, calculamos o f do cosseno de 2π sobre 27. É fácil perceber que 2π sobre 27 é a medida de um ângulo agudo, porque estamos dividindo 2π em 27 partes. Mais uma vez, o cosseno de 2π sobre 27 é igual ao seno do seu complemento. O complemento de 2π sobre 27, fazendo algumas continhas, vemos que é 23π sobre 54. Então, o cosseno de 2π sobre 27 é igual ao seno de 23π sobre 54. Agora, f do seno de 23π sobre 54 é igual ao próprio 23π sobre 54, pois f de x é o arco cujo seno é x. Então, o arco cujo seno é o seno de 23π sobre 54 é o próprio 23π sobre 54. Deixa eu colocar isso aqui um pouco mais para cima. Só falta agora determinar a parcela com n igual a 4. Neste caso, no denominador ficamos com 81, que é o valor de 3 elevado a 4. Em vez de calcular f do cosseno de 2π sobre 81 diretamente, vamos fazer mais uma vez o uso do seno do arco complementar. O complemento de 2π sobre 81, fazendo algumas continhas, vemos que é 77π sobre 162. Assim, o f do cosseno de 2π sobre 81 é o mesmo que o f do seno de 77π sobre 162. De forma totalmente análoga ao que já explicamos, esse valor é o próprio 77π sobre 162. Agora que calculamos as cinco parcelas do somatório, vamos apagar aqui e começar a adicioná-las. O valor do somatório é o mesmo que π sobre 2, menos π sobre 6, mais 5π sobre 18, mais 23π sobre 54, mais 77π sobre 162. Realizando a adição dessas frações, encontramos o resultado final, que é 245π sobre 162. dessa forma, o item correto é o item B de bola. Se este vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Compartilhe este vídeo com seus amigos, se você quiser ver mais conteúdo assim, neste canal. Ficamos por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto